Mas agora aí, a custos, né? Com comida, né? O mais importante. Você pode não comer chocolate, pode não frequentar restaurantes, mas de qualquer forma você vai ter que comer todos os dias, né? E com o mercado aqui, o que nós notamos aqui fazendo a contabilidade aqui, de fato, nós gastamos mais do que o que nós gastávamos em Curitiba e em São Paulo. É, porque há mais ou menos, há três mercados aqui onde nós fazemos compra. Se você sai um pouco da cidade aqui do centro, há mais opções, mas se a gente vai até lá de Uber, o que a gente vai gastar pra ir, gastar pra voltar, acaba não valendo a pena. E alguns mercados não tem opção de entrega, ou então é algo muito limitado, ou tem um preço embutido ali, né? Não é só o preço da entrega, eles colocam o preço dos produtos mais caro também, né? Você acaba pagando mais caro sem saber. Então, às vezes, vale mais a pena ir lá fisicamente, né? Mas a gente acaba gastando mais porque não há tantas opções de mercado. Então, numa cidade grande, se o mercado X tá cobrando caro por algum produto, você vai pro mercado Y, né? Tem várias opções. Ou vai pro hipermercado. Agora, num lugar que não tem tantas opções, você acaba tendo que pagar mais caro. E a gente nota uma variação enorme de preço, né? Comparado com o ano passado. Em abril do ano passado, estávamos aqui. E agora? E claro, né? Novidade nenhuma. No Brasil, tudo aumenta de preço rapidamente. Ainda mais agora, né? Com governos aí imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã. É esperado, né? Mas ainda assim, pessoal, a diferença é muita. Então, eu lembro que a sensação que nós tivemos aqui chegando em março... Não, abril de 2021 é que os preços eram bem parecidos com Curitiba, né? Os preços de mercado. Muitas opções, né? E até mais do que eu esperava, né? Pra uma cidade turística e pequena. Só que agora, parece que eu vejo que há menos opções, ainda mais de cortes de carne. Desculpa aí, veganos. E o preço aumentou mais do que o esperado. E comprando comida online também, há menos opções de entrega, né? Olha o barulho aqui que os carros fazem, né? Diz que é o lado ruim de gravar na rua. Mas eu lembro, por exemplo, até recentemente em Curitiba, tinha ali um restaurante que vendia 200 gramas de alcatra a 14 reais. Realmente muito barato. Algo que a gente acaba não encontrando aqui. Então, restaurante é uma coisa que é mais caro aqui, mas há também restaurantes populares, né?